Olha, gente, que lindo, né? Fica muito bonito você estar colocando uma plantinha dessa aí, né? Num tronco de árvore. Quem tem quintal, né? Quem tem quintal, quem tem árvore no quintal, pode estar fazendo isso daí, tá, gente? Mas eu também tenho vídeo aí mostrando quando você não tem uma árvore no quintal, o que você pode estar fazendo. Você pode estar colocando no coco seco, tá, gente? Gente, tem vídeo aí no canal. É só você ir na minha playlist cultivo de suculentas, cultivo de orquídea. Você vai achar aí as dicas que eu dou no canal de como você faz com essas plantas epífitas pra colocar no coco seco, tá, gente? Fica muito bom. Orquídea no coco seco. O chifre de veado fica muito bom. A bromélia também vai bem. E também pode estar colocando também nos troncos, né, gente? Que também tem vídeo no canal aí, tá bom?